Tô com a minha mente no lugar pra poder continuar Sem dar mole pra quem atrasar Ouvi um som pra tranquilizar E a obra purificar Vou fazendo minha fumaça Só quero minha... Salve galera, mais um Arena ESC Agora diretamente de Brasilândia Fabiano Raio sem nicho Certo rapaziada, vamos terminar a linha aí Do meu parceiro aí, o Gabriel Loureiro Que me chamou, ele deu o nome de Hard Hill E me pediu um teclado de feedback Cês confira aí o resto da linha, certo? Queimando aquele do manga Naquele ginga do pamba Devagarzinho pela sombra Apreciando minha planta, querendo me adiantar Mais um dia de lazer, se tá junto vem somar Nemo não deixa eu viver Tô ganhando ao redor Quero o melhor pro meu lado Sem atrasar um aliado E nem meu irmão atrasalado Com fixo, quero incertezas virão de fato E nesse dia é mais fácil Quando tudo tá focado Corpo fechado, vou que vou Sei aonde vou chegar Tenho a fé como guia Bom galera, o Tênis concluiu a linha aí Acertou uma olhada que o Gabriel pediu Que foi o Teddy McSign for feedback Parabéns, parabéns E agora eu pergunto pra você, o que você quer ver no Passa Marina Esk E qual a olhada que você vai tá pedindo pra ele Então, eu quero tá vendo aí o último Cebolinha aí no quarto Lá de Pirituba Quero que ele dê o meu slide E vamos ver o que vai acontecer aí Não é que é da hora É isso aí galera, o Passa Marina Esk vai ser o último Cebolinha Vai É mais ou menos por aqui ó Tô com a minha mente no lugar Pra poder continuar Sem dar mole pra quem atrasar Ouvindo um som pra tranquilizar E água pra purificar Vou fazendo minha fumaça Só quero minha pena pra fechar Sem ninguém pra perturbar E os dois de dar minha mata O que eu quero pra mim eu vou custar Se uma feto não voltar Eu só posso dar risada Eu não vou estar Meu covardes Meu covarde